Salve família, bom dia, começando mais um vídeo hoje aqui. A gente tá aqui em Canoas ainda, essa é a ração que tá. Agora tá uns 12, 13 graus, mas tá calorzinho até, tô só com uma blusinha aqui de térmica, né. Ó o condomíniozinho, uma última vista no condomínio. Que legal essa parte que não deu pra ver muito bem, tava de noite quando a gente mostrou, né. Aí o Jeepzinho, a gente pegou um Renegate novo, ele sempre dá um upgrade pra nós, né. E aí, né, agora, bora pra Gramado. Tá aqui as malas aqui atrás, já tudo lotado. O gatinho tá aqui, ó. O gatinho tá aí, ó. Oi gatinho. Silvana? Oi. E, bora lá. Salve família, nós somos um casal de nomas digitais com uma gatinha. E juntos estamos viajando o Brasil, morando alguns meses em todos os estados, e conhecendo a culinária e os lugares mais lindos desse nosso país. Vem acompanhar a nossa vida afora. Step 1 Wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2 Get some good, some food in you. Step 3 You grow hard about what you wanna be. Step 4 F***, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Aqui, ó, família. Estamos aí em Igrejinha. Silvana, hein? O gatinho tá ali atrás, incomodando ali atrás. As casinhas. Tá passando aqui por Igrejinha. Igrejinha, pra quem não conhece, tem uma Oktoberfest migradora também. Aqui do Sul, é a maior que tem aqui no Sul, é a de Igrejinha. Do Rio Grande do Sul, quer dizer, né? Porque no Sul a maior é a de Blumenau, né? Depois de Blumenau, aqui é uma das maiores que tem pra região Sul, né? Então é bem legal também, pra quem mora no Rio Grande do Sul, normalmente vem nada aqui pra não ir até Blumenau, que é mais longe, né? Mas quando a gente estiver em Blumenau, a gente mostra mais ou menos o local lá que tem a vila onde é a Oktoberfest na Blumenau também. A estrada aqui é bem tranquila, o tempo todo a estrada é tranquila por esse caminho que a gente faz, que é Igrejinha, por Sapiranga, Igrejinha. Foi até o pai da Silvana que deu a dica da gente vir por aqui. Porque tem direto pelo GPS, eles mandam vocês ali por uma estrada que tem uma boa parte que é a estrada de chão, ou pela Rota Romântica, né? A Rota Romântica é bem mais longa e tem muito mais curvinha. Então demora o dobro do tempo, né? E a gente demorou um pouco até porque teve trânsito, porque eles estão reformando uma parte da via. Então a gente até demorou um pouco mais, então a gente já teve até chegado bastante tempo já. Mas agora a gente já está aqui em Igrejinha, está a mais uns entre e poucos quilômetros de Gramado, só. Olha que legal essa parte aqui, ó. E agora a gente começa a subida, né? De Igrejinha até Gramado, é uma subida aqui. E aí tem bastante arvoreira pelos dois lados e é um morro muito bonito, né? Só que a gente não tem muito vista da esquerda, por causa que é fechado de arvore. Mas essa estrada é bem bonita e é bem boa a estrada. Olá família, vamos entrando aqui na rua de onde é o Oktoberfest, aqui de Igrejinha. E ainda tem um negocinho pra cá sempre, ó. E aí lá pra cima já é armado, tem aqui o Oktoberfest, ó. Parque da Avenida Amiro Grinks, que é onde é feito o Oktoberfest aqui em Igrejinha. E aí agora a gente está dentro da cidade. Vários bodezinhos, várias coisas. Após 200 metros... O céu está bem bonito também, aberto. Aí aqui começam algumas casinhas mais alemã. E a próxima lá na frente, a direita. Lá na frente tem uns coletinhos alemãs. As casinhas diferentes também pra cá, ó. Próxima. Bem bonitinha a cidade aqui de Igrejinha. Você vai entrar direita aqui. Essa já. Ó, família, agora a gente está chegando aqui em Três Coroas. Bem bonitinha a Três Coroas. Que é bem curtinho, né, no caminho. Vocês passam ali por Igrejinha, Três Coroas. E depois desce. Olha o sol bem bonito. E é bem legal o trajeto aqui, ó. Que legal. A vista é bem bonita, né, porque tem muita montanha. Tem coisa como uma serra que é mais alta, né. Então a vista é sempre bem legal, bem bonita no trajeto. Bem tranquilo aqui o trajeto que a gente fez. O Centro Budista que fica aqui em Três Coroas, caso vocês queiram conhecer. É bem bonito também, bem legal. A gente não vai passar porque a gente vai focar ali, né. Mas é bem legal o Centro Budista que tem aqui em Três Coroas. Um passeio bem legal de se fazer. Pra cá também tem muito lugar pra fazer camping, pra fazer tirolesa. Essas coisas que tem, né, de esportes, assim, de trilhas. Tem bastante lugar pra esses lados pra cá. São bem legais. Maravilha. Ah, família, estamos chegando em Gramado. Chegamos. Bem-vindos a Gramado. Bem legal o portal. Agora a gente vai lá pegar a chave na casinha. Que a gente pegou pelo Airbnb, mas é uma empresa, My Home, que tem aqui em Gramado. Então a gente vai ali buscar a chave com eles. E depois a gente vai pra Canela, daí, pegar... Deixar as coisas, né, no apartamento lá certinho. Vocês verão? Olha a linha do Gramado. Vários lugarzinhos aqui, já tem as ruas pra entrar. As árvores ficam sequinhas. Na primavera essas árvores ficam todas floridas. Mas eu acho legal elas, assim, também sequinhas. Inverno, assim, eu gosto. Mas na primavera isso aqui fica tudo florido. E essa parte aqui do lado também toda florida, né. Que é o que o pessoal formou normalmente, né. Nessa época o charme é as árvores mais sequinhas mesmo. Mas eu acho bonito também. Que legal. Aí, chegando lá no My Home, eu filmo pra vocês. A família pegamos a chave lá. Como não dava pra estacionar, agora a gente tá chegando aqui em Canela, ó. Inferno, que bonitinho. Oi! Que legal. Passamos já pelo Floribão. Esse caminho aqui entre Gramado e Canela é que fica a maioria das atrações. O museu de cera, o Dream Cars, as cafeterias, os cafés coloniais. Fica tudo nessa faixa aqui, né. E aí, agora que chegando em Canela já tem outras coisas. Olha que chum, os pinguinzinhos. Que lindo. Olha, filho, os pinguins. Ela tá aqui no meu super. É, meu gatinho. Dormiu um soninho, agora acordou incomodando. Legal, ó. Cheio de pinguinzinhos. Vários. Aqui é o Space, ó. Que eu te falei, ó. Aqui tem, ó. Ali na frente. Space de vento. Tem um negócio assim, né. Tem um negócio, ó. Tem o Museu da Moda. Aí do lado do Museu da Moda tem, que é tipo, como se fosse da NASA, né. Que eles falam, né. Que legal. Welcome. Bem-vindo. Ah, é o negócio da NASA. Olha aí, ó. Chegamos nos Estados Unidos. Aqui tem a van. Olha o trem. Aqui é o mundo a vapor, ó. Aqui é o mundo a vapor. E a van, do lado. Tá ligado o vaporzinho do mundo a vapor? Essa é a van da última vez que a gente viu. Eu acho que não tinha ainda, né. Não, não tinha a vapor ainda. E lá na frente já é a entradinha. De canela mesmo ali, né. Para as ruasinhas aqui de canela. Essa parte aqui tem vários hotéis também bem legais. Ia fazer quase o quê? Seis anos que a gente não vinha a Gramado. A gente podia ver isso que a gente foi. Foi quando a gente casou. Chegando lá é o monstro, ó. Bem-vindo, família. Chegamos na casinha já. Vou mostrar para vocês como é que é aqui. Está dali de fora. Ó. Tem um corredorzinho. Tem um elevador. Aí tem vários apartamentos, ó. Esse aqui é o nosso. Olha que legal. Tem um lustre aqui já. Aqui televisão. Sofá e sofá cama. Aí já à direita tem um lavabo, ó. Bem legal, lavabo, ó. Olha. Aí a sala, cozinha aqui, ó. Já à direita também. Geladeira fós-free, forno. Bancadinha para sentar. Ó, famosinho cooktop. Que é micro-ondas? É micro-ondas. Esse aqui é o forno. Ah, legal. Ah, é você, forno. Aqui tem maquininha de lavar também. Aquecimento a gás. Do lado aqui, ó. É um ginásio, acho que é uma escola. Aham. É, às vezes ela estava falando que não vai fazer muito barulho. Ah, porque está fechando aqui dentro. Aham. Também, com o pratinho tem tudo. Sim, tem uns lugarzinhos para botar coisa aqui também. Ó, tem uns potes, né? Tem térmica também. Se fizer fritura, ó. Tem até uma bomba mais baixa. Mesa aqui, de jantar. E essa legal é a sacadinha aqui, ó. Um dos motivos que a gente pegou. Que para o gatinho é bom, né? Para ela ficar. E também porque tem uma mesinha aqui, churrasqueira. Aqui tem os espetos, coisinha, grelha. Bem legal, bem completo. É, tem espeto aqui. Ali os taninhos. Velha. É aqui, provavelmente a gente vai usar ela. Ali do lado tem uma piazinha também. Ah, legal. Aqui tem uma piazinha, legal aqui, ó. Bem bonito. Para ver lá na frente dos hotéis. Está calor, está quente, está abafado. Aqui dentro, né? Aqui dentro está calor. 17 graus, não é? É, não, mas 17. Está bom a temperatura. Tem dois sofás, legal, né? Sim. A mesa, o sofá. É, dois sofás. A gente percebeu um sofá ali e outro aqui, ó. Para poder ficar. Esse aqui é sofá-cama. Banheiro, além do lavabo, tem mais esse banheiro gigante, ó. Bem grandão o banheiro. Ai, meu Deus. A boxe é pequenininho, mas o banheiro é grande, né? Aí a pia. Sanitário. Aí tem um espelhinho aqui que a senhora está falando. Tirar fotinho. E para cá é o quarto, ó, que legal. Tem uma TV também. Bem grande. A cama que eu estou vendo é normal. Não vai tendendo, não vai ficar maciando. Ai, o gatinho está aí, ó. Está querendo entrar já. Já quer entrar no guarda-roupa? Entre, menina. O gato que gosta de... Está fazendo, meu gatinho. Explorando a casinha. Ela chega assim, já sempre explorando as coisas, olhando tudo. Aqui tem travesseiro, ó. Um cobertor. Bem legal. Sem a casinha. Daí agora, quando a gente vai ficar aqui em Canela, a gente vai botar uma roupa e vai ficar por aqui. E não sei se a gente vai para outro lugar hoje, para Gramado, mas amanhã a gente vai para lá, porque a gente vai no Aqua Motion. Então, daí a gente vai mostrar tudo da Aqua Motion para vocês, mostrar onde a gente comprou, os valores, tudo certinho. E daí, se a gente for parar por Gramado, a gente mostra também. Mas a gente pretende ir para Gramado mais na segunda-feira, que eu vou estar de folga. A gente vai curtir mais pela segunda, provavelmente. Ó, que legal. Sacadinho. Ó, família. Essa aqui é a rua que a gente ficou. É bem no centrinho mesmo de Canela, ó. Aqui já é os comércios. Aqui à esquerda já é a catedral, ó. Bem pertinho. Ó, e esse aqui é o nosso prédio. Ó, 110 aqui. Inclusive, quando a gente passou, a gente não viu. E aqui mesmo tem o comércio já. Para cá também tem outras coisas. Tem um restaurante aqui na frente, ó. Já. E aí, para cá é os comércios. Essas coisas a gente vai ali no... A gente vai até o Irlandês ali. Tem no Prime Gourmet. Vale muito a pena. Eu não sou tanto do Prime Gourmet para alguns lugares. Porque muitas vezes ele limita. Mas aqui, como tem uma infinidade gigante, e a maioria dos bons restaurantes estão nele, vale a pena, né. E aí pega um e ganha outro prato. Acaba economizando bastante. Porque aqui os restaurantes, principalmente os mais típicos, assim, os que têm enfeites e tal. Esses são bem caros, né. Então, acaba não valendo tanto a pena pagar normal. E aí vocês vão nos restaurantes mais baratos. Então, se vocês querem conhecer os restaurantes melhores, peguem o Prime Gourmet. Se vocês vão ficar nos restaurantes mais baratinhos, porque tem vários restaurantes, assim, com comida PF, pratos mais simples, entre 20 e 30 reais. Aí não precisa do Prime Gourmet. Mas se vocês quiserem conhecer, vale a pena. E o que vale mais a pena, na real, é porque o Prime Gourmet tem as atrações também, né. Então, esse compre um leve dois pras atrações, que normalmente são entre 100 e 200 reais o valor, né. Acaba valendo muito a pena, né. Então, chegando lá no Irlandês, eu mostro pra vocês. A Silvana tá ali atrás. Ó, seguindo a ruazinha aqui pra mostrar pra vocês. Tá bem enfeitada. Que legal, esgotaram umas guarda-chuvinhas. Não tinha? Nas arvorezinhas guarda-chuva. Bem legal. E aí aqui já é a ruazinha principal. Pra lá é a catedral já. Não dá pra ver aqui porque ela faz uma dobrinha, mas dá pra ver a pontinha dela lá na frente. Olha que legal, que bonitinha aqui a rua aqui. Olha que show. Eu acho um charme as ruas, quando elas servem, porque elas estão sequinhas aqui em Gramado. Mas se vocês quiserem ver elas mais cheinhas, entre o outono e a primavera. Outono, quando estão caindo, e a primavera elas estão bem cheinhas. Lindas, né. Fica tudo florido aqui. Mas eu particularmente gosto do inverno, assim, delas mais sequinhas, né. Eu acho muito bonitinha. Então, antes que eles botam uns empeitezinhos, sempre, fica legal, né. E aqui tem vários restaurantes legais, só que cuidem onde vocês vão entrar qualquer um, porque tem uns restaurantes muito caros aqui, né. Normalmente eles tem um valor bem grande na frente, que nem aqui. Ou o Prime Gourmet, vocês conseguem ver mais ou menos o valor de cada um, né. Aí o irlandês fica mais pra lá também. Eu vou mostrar quando a gente chegar lá. Mas olha que charme aqui, ó. E esse daqui é o irlandês, ó. Inclusive tem a cerveja da Guinness, que eu falo pra ti que é a cerveja preta Guinness. É essa daí? Ah, tem Shopping Dog. Que legal, que bonitinho. Fica bem na ruazinha aqui, à direita. Quem vai pra catedral, à direita aqui, passando onde a gente tava. Mas só vocês terem no mapa, bem tranquilo. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que é comida, as coisas, tudo certo aqui. Tá aberto? Ah, tá. Aqui não tem ninguém. Pois é, porque esse horário, normalmente, o pessoal não vem pra cá, né. Passou a hora do almoço já, e também não é a hora da catedral da tarde, né. Não adianta, então, quase ninguém. Ó, vamos ver como é que é por dentro, pra vocês verem, que legal. Deixa eu guardar aí. O sangue só fazia, tá bem vazio, né, agora, por causa do horário. Ó, aqui o cardápio, né. Eu vou deixar, eu vou botar aqui o link pra vocês verem o cardápio melhor. A gente pediu o entrecou, e aí dá pra escolher os acompanhamentos, né. E aí, inscrito no próprio cardápio já, o que que tá incluso no Prime, isso que eu achei legal, né. Tipo, entra no ladinho, assim, tá. Prime Gourmet. Aí vocês pedem um, ganha o outro, de menor valor. E aí eu peguei a Guinness, porque que tem cerveja Guinness, né, pra semana experimentar. Que assim, tipo, gostou de cerveja preta, que eu tomei. Aí eu falei pra ela pegar a Guinness, que é a melhor cerveja preta que tem, muito boa. Aí eles estão sem o shopping, mas eles têm em latinha e garrafa. E aí eu peguei 473 grados, né. Aí eu mostro pra vocês quando chegar direitinho aqui na Guinness. É muito bom, vocês nunca tomaram, vale muito a pena. E aí tem várias opções, e entradas também, mas a gente quer pegar só os pratos mesmo, pra só almoçar. Depois a gente vai dar uma volta, e é grande, pelo que eu vi também da carne, né. Mas, é, isso, a gente vai ficar só por canela hoje aqui, mostrando, tomar um quentão, vai dar várias voltas aqui hoje. Chegar aqui, comida, eu mostro. Ó, a gente chegou a Guinness aqui, da latinha, e vem no copo da Guinness também, que legal. Você vai pegar um suco de uva ali. Nossa, gente, é muito bom. Os sucos de uva aqui são muito bons, né. Dá vontade de levar, você pode mostrar as cucas, as coisas pra vocês que tem que ter aqui. Pimentinha. Quando chegar a comer, eu mostro, gente. Ó, a Guinness chegou, olha que bonito. O meu é o Jacket Potato, que é a batata cozida assim, né, tipo, o hotback pra jantar, esses lugares assim, né. Farofinha. E a carne, olha que bonito. Olha só, bem grande, uns 200 gramas de carne. Da semana pediu fritas e o arrozinho, né. É, o tamanho, muito bom. Muito, né. E eu tô tomando a Guinness aqui ainda. Pode pedir outro suco, refrigerante, sucosal também. Sim, eu vou comer aqui. Vou comer aqui agora. Vamos cortar, cortar a carnezinha pra mostrar o ponto. Vamos cortar a carnezinha dela, porque eu tô tomando aqui, o suco, a altura de 20 gramas. Eu vou experimentar essa pimentinha deles aqui também. Deixa eu ver. Ah, tá bonito. Vou ao outro lado. Não, vai era da carne de baixo, mas tá bom. Beijo. É. Aqui é o Jacket Potato. Bora comer. Olha, família, que legal. A gente tá aqui na Catedral de Canela. Subindo ali pelo onde a gente tava, a Irlandesa, é só vim nessa rua. Nossa rua, inclusive, do nosso, onde a gente tá, nosso Airbnb. Seguindo aqui na frente, a lagoa direita ali, então é bem pertinho. Aí que tá a Catedral. Do lado de lá tem a placa, né? Tem um lugarzinho pra tirar foto ali na frente. Aí pra cá tem uns restaurantes temáticos bem legais também. Tem lugar pra comprar vinho bom aqui embaixo. Chocolate também. Essas ruazinhas aqui, descendo aqui pra trás, também tem vários lugares legais pra ir. Olha, a placa tá aqui, né? Aqui também tem o restaurante do Caracol. Aqui na parte do chocolate tem restaurante. O chocolate quente da Caracol é muito bom. Legal. Muito legal. Vamos atravessar pra lá de lá e ver. Olha, família, que legal. Bem aqui na nossa parte da Catedral. Aqui tem um lugarzinho que eles tiram foto por 20 reais. Como se fosse na neve, bota a touca, outra coisa. A gente tem umas fotos, a primeira vez que a gente veio pra cá. Bem legal. Olha, aqui tem vários lugarzinhos pra comprar roupas. São bem mais baratos que nas lojas, né? E pra cá também tem vários restaurantes e lojas. Legal. Que bonito. Os vitrais são nossos. Olha, família, a gente tá aqui na Praça da Lagoa agora. Essa é uma dica que eu dou. A Catedral fica aqui em cima, ó. Então se vocês descerem aqui a rua de trás da Catedral, pra cá, tem aqui a Praça da Lagoa. Que é bem legal, tem uma lagoa bem grandona, tem umas pedras aí que o pessoal tira foto. E também tem aqui um almo canela bem legal pra tirar uma foto bem bonita também. Bem mais tranquilo, né, normalmente. Aqui normalmente o pessoal morador fica mais pra esse lado. E aí que tem um mercado também, que deve ser mais em conta. E tem restaurante pra cá. Tem um restaurante do Alemão, tem um restaurante da Avó, que eu não lembro, alguma coisa assim. Que também são aí entre 20 e 30 reais esses homens no restaurante por pessoa, né? São bem mais em conta. Então nessa área aqui, descendo aqui a parte de trás da Catedral, já começa. Aqui também tem uma lancheria, aqui já começam alguns valores mais baratos um pouco, né? Porque não é só restaurante caro que tem canela gravada, né? Tem restaurante mais barato também. É que por ter muito restaurante temático, bonito, com comida diferente, a gente acaba indo, né? Nesses restaurantes que realmente são muito bons, né? Porque a comida aqui sempre é muito boa. Ó, menina, a gente tá aqui dentro do shoppingzinho que tem canela. Na saída eu mostro pra vocês como é que chega aqui. Aí tem aqui, ó, aquário, tem uma cafeteria aqui também, tem uns lugares pra comprar cuia, muito bom também. E aqui, ó, aqui tem uma adega, que é muito bom. Um monte a gente recomendou, mas inclusive o cabeleiro onde eu cortei o cabelo recomendou também vir aqui. Aqui eles tem um vinho artesanal deles, que é muito bom. E eles fazem três vinhos por cento, ó. E é muito gostoso, eles são sem adição de açúcar e mesmo assim, são muito doces. Tanto o branco quanto esse daqui deles, ele é bem docinho e tem o seco também. O que eu mais gostei foi esse daqui, foi o seco. Mas a saída eu mostrou que esse aqui é o uva, é o nosso café, o dele. Aí aqui tem o cabelo de açouguinhos, ó. E esse daqui também, ó, então muito gostoso. Então, eu preguei o vinhozinho com os três, né? Muito bom o vinho, vale bastante tempo. Mas eles também tem uma adega gigante com vários tipos de vinhos pra vocês já levarem também, além de ser o deles, né? Mas a gente tá levando o deles, que a gente gostou. Tem o salame também que eles têm. Bem gostoso. 20 reais e eles tinham um queijo colonial também. Aí agora a gente vai largar as coisas lá em casa pra dar mais uma olhada. Ó, pra localizar vocês, aqui fica a catedral. Esse aqui é o lado esquerdo, é que depende muito de vocês virem, né? Inclusive, vindo pela frente ao lado direito da catedral. Aí tem aqui, ó, um shoppenzinho, ó. E aqui embaixo onde fica as lojas que eu mostrei pra vocês. Tem adega, tem outras lojas aqui embaixo pra comprar cuia. Essa daqui bem na frente tem uma variedade imensa de cuias pra vocês comprarem, se quiser. E tem roupas também, ó. E aqui também tem um lugar bom pra comprar chocolate. Também tem, ó, queijo, salame, cerveja artesanal também que eles vendem aqui. Muito legal. Chegou só os vingos do salame pra largar lá em casa. E a gente vai levar daí pra São Paulo também, porque a gente tem um tomate. Lindo. Bora lá em casa largar as coisas. E depois dá mais umas voltas. Ó, a gente tava ali bem à direita, onde a gente tava antes. E voltando aqui também tem a casa colonial. Aqui já tem umas formações melhores, por exemplo, as facas aqui são lindas, eu vou mostrar. E queijo também. Queijo Golda a gente ama, né? O queijo colonial Golda daqui é incrível. Eles tem que ir então também. Olha que lindas as facas. Olha isso. Muito lindas. Olha isso aqui, que lindas. Pegador também, ó. Escalhante, legal? Tem uma afinidade aqui, não acho melhor. De faca, que é muito toque, né? Vários lugares da serra, né? Ó, também tem os salames aqui em cima, ó. Douradinho, varal. E aí também tem os queijos coloniais, tem as cuias aqui do lado. E a senhora tá ali experimentando os queijos coloniais pra gente levar. Salames, que bonito. E chimia também, viu? Sim. Que perfeito. Você já fez? Sim. Olha, a gente tá aqui na praça agora, principal aqui de canela. Aqui também é uma opção de seijar a serra um pouquinho menos, tá? Eu gosto muito do cheese e do cachorro deles. A comida em si eu não recomendo muito. Mas o cheese e o cachorro quente dele são bons. Olha que legal. E o sol tá descondo lá aqui, já. Lindo. Os pinguins, hein? Aí essa praça aqui também tem bastante coisinha pra vocês ficarem comendo. Tipo, ó, aqui tem churros, tem coxinha. Quentão e pipoca ali na frente, ó. Mais churros ali. E essa praça aqui tem uns banquinhos pra sentar. E ficar aqui curtindo a temperatura. É muito legal. Show. Tem uma praça aqui pras crianças também do lado de cá. Olha que lindo aqui, ó. Os florzinhos. Tudo muito lindo aqui. Aí lá pra frente tava tendo alguns shows. Acho que tá tendo um show de noite, provavelmente. Depois a gente vai ver se vai ter. Mas olha que lindo pra essa parte. Ah, família. Olha que legal que fica. Com os guarda-chuvinhas bem iluminados, ó. Os restaurantes. Lá na frente é os guarda-chuvinhas que ficam dentro da... Naquela parte ali. Tidinho dá pra ver que é iluminado. E a parte do coração também tá iluminado. Legal, ó. A lua também tá bem bonita, não é só. Não dá pra ver. Show. Vamos mais pro lado de lá. Olha o cachorrinho. Ah, e a catedral também já deve tá iluminada essa hora. Sete e pouco agora. Na parte de lá, que legal, ó. Ah, aqui dá pra ver bem direitinho, ó. Que legal. Inverno. Aqui é o mercado. Esse mercado fica bem pertinho da nossa casa aqui, né. É bem bom pra gente vir. A gente não veio ainda pra ver os preços. Mas quando a gente vim, a gente mostra. E os coraçãozinhos que a gente fez o videozinho mais cedo. Aqui. Bem legal agora que são iluminados. Lá a parte onde eu já falo pra vocês que tem a... A férrea, né. Do restaurante do... Que é no trem. Ó, os coraçãozinhos que legal. Bem bonitinho tudo iluminado. E tá tendo música mesmo aqui, ó. Que legal. Olha aqui na parte de cá agora do tango. Restaurante, tudo bem iluminado. Ferre aqui que eu vou pra vocês. E aí indo pra cá, ó. Que legal, ó. Rosinha. Aí pra cá que fica o trenzinho. Vou mostrar pra vocês. Olha que legal lá. Fica embaixo das casinhas, ó. Eu acho que... Não sei se de dia tinha coisa. A gente acabou não vindo pra cá. Nesse lado aqui que a gente sempre vem, né. E aqui é o trenzinho. Ó, que legal. E aí tem o restaurante ali dentro. Ó. Restaurante. Ferre. Aqui pra cá. Sim. Tem o... Sim. Tem uma parte do restaurante que é do trem. Aqui é só as lojinhas, né. Mas eu tenho o restaurante também. Tá legal. Uhum. Aqui são as lojinhas. E eu acho que o restaurante aqui é a parte de trás. É, ó. Ferre o restaurante. É aqui, ó. Aí ali o restaurante. E aqui é lojinhas, ó. Show. Que legal. Ó, pra mostrar pra vocês que legal. Aqui em cima que fica o restaurante que vocês tem no Prime. Que é uma parquilha muito boa. Aqui já tem vários outros restaurantes também. Que legal. Aqui é o restaurante férreo, né. Que tem a lojinha lá na frente. Ó. E aí descendo pra cá também tem mais, ó. Que legal. Aqui é o Estacion. O Estacion tem no Prime. Olha que legal. Aqui é o Floribau aqui dentro. Me ganha. Show. Vou comprar chocolate. É bom o chocolate deles. Só que costuma ser um pouquinho caro. Eu gosto mais de outras opções. Tipo caracol. Gosto bastante, por exemplo. Que legal aqui. Rodízio à la carte. Delivery. Pizzaria aqui. Ah, tem rodízio. Eu não sabia que tinha rodízio. Aqui tem o Royal Trudel. O Royal Trudel tem bastante em Gramado. Pessoal tira foto no coraçãozinho. Aí tem lojas. E aí vocês saem nessa parte imensa aqui. Pra cá. Olha que legal. Aqui lembra muito o estilo da rua coberta, né. Que tem em Gramado. Só que é aqui em Canela. Olha que show o trenzinho. Muito legal pra cá. É tipo a rua coberta de Gramado, né. Só que é pra Canela. Eu acho bem mais legal, inclusive. Eu gosto bem mais aqui de Canela, mas Gramado também tem uns lugares bem diferentes, bem legais. Olha, aqui tem Funti também, ó. Olha que legal, hein. Decoradinho, que legal. Coberta. Pra ter uma ideia aqui. Guardado, cara. Os preços não é tão absurdo, mas não é tão barato. É mais ou menos, né. Grava pra Canela é um pouco mais barato que algumas coisas de Gramado, mas é caro também. Ó, as cuias aqui, ó. Que legal. Pra R.S. Aí aqui pra frente também tem, ó, mais cafeterias, docerias. Olha que show. Lado de cá. Pra lá também tem, ó. Chocolateria Gramado, que mais tem aqui é chocolate. Tem uns chocolates muito bons, eu gosto bastante. Principalmente se quiserem meio amargo, tem um chocolate bom. Costa Luz. Olha que legal. E tem até uma Havana ali na frente, cafeteria também. Ó. Muito legal. Ó, família. Aqui os banquinhos que eu falei antes que tinha. Pra sentar. E ali na frente quem tá tocando é nenhum de nós. Eu até não vou ficar muito tempo aqui. Só pra mostrar mais ou menos, porque não sei se pode tá problema no YouTube aqui, né. Fazer a música. Olha que legal lá. Nenhum de nós. E aí agora a gente vai comer um, tomar um quentãozinho aqui, ó. Tem várias essas barraquinhas. Toda, quase toda a gente cachorro quente prensado. E é muito bom. A gente vai comer um cachorro, depois eu mostro. Mas agora a gente só vai pegar um quentão e mostrar pra vocês como é que fica iluminada lá. É a catedral. A lua aí em cima também tá bem bonita. Aqui a lua. E aí, Gil? Viu pra nós? Pronto. Tá legal. Lá é a catedral iluminada ali. A gente vai até lá pra mostrar. Ó, a gente voltou aqui na catedral agora. Olha que bonita que tá bem iluminada. Sim. Hum, azulzinho. Bem legal. Vamos ver se vai ter, mas eu acho que o show é por agora. Não sei se é oito ou oito e meia. É pra ter o show. Dá uma olhada. Ali o caracol também, bem iluminado. Que legal. Chocolate quente. Acho que a gente vai ali tomar chocolate quente pra ver se o daqui é tão bom quanto o da estrada que tem lá. E aqui tem uma lojinha com umas roupinhas. A gente tá procurando um casaco, sobretudo, pra Silvana. Que é uma coisa cara, né? A gente tá procurando bem. Mas tá linda. Se tiver o show, eu filme pra vocês daí. Olha, família, que legal. A gente foi ali comprar umas coisas e voltou. Moda dando pra ver a catedral, olha. Ai, que loucura, gente. A lua lá em cima. Que loucura, né? Aham. Ó, manda dando pra ver o caracol. A gente vai ali tomar um chocolate quente no caracol. Mas ó, noviou tudo. Que loucura, né? Olha o carrinho que legal aqui. Show. A gente tem lugar, né? Parecendo que tá lotado. Que loucura. É, não vai ter um chocolate quente no caracol aqui agora. Tem essa visão aqui legal também, ó. De frente pra catedral, na próxima Natalinha. Uma esfriadinha boa agora, tá mais friozinho. Tá bem gostoso aqui agora a temperatura. Vou tomar um chocolate quente porque, olha só, deu uma acerração forte, olha só. Moda dando pra ver a catedral. E aí umedeceu, ficou bem, bem friozinho, né? Como se tivesse uma chuvinha, né? Tomar aqui o chocolatezinho com essa visão que legal. E aí quando chegar o pãozinho a gente pedir uma sopa no pão também. Eu mostro pra vocês. Olha o meu melhor, deu uma baixada boa agora. Anunciação, ó. Tá dando pra ver bem nítida. Catedral, ó. Chegou? Uma sopinha chegou, ó. Essa daqui é a de queijo, né? Fondinho de queijo, mas tem de ervilha também. E vem um queijinho junto pra comer. Dá pra ir pegando o pãozinho e molhando ele também, né? Olha que legal a catedral agora. Luminando bem, ó. Show. Bora comer a sopinha que ele vai esfriar da boca. Tá uns 12 graus, mas tá uma sensação térmica de um pouquinho menos. Então bora comer. Tá linda a pista aqui, ó. Que legal. Não tinha uma cidade aqui pra dentro também. Vamos ver aqui, ó. Bem iluminadinho, que legal. É o pãozinho até aqui na pontinha, né? Mas sempre tem gente ali. Vamos lá pra dentro também, ó. Bem iluminado. Bora, começa. Olha a família aqui dentro da lojinha, né? Tem vários chocolates, ó. Essa aqui é a média de preço, ó. Cada uma dessas barrinhas aqui é R$4,90, né? Carinha, mas é que é hermoso. Tem vários, ó. Tem os mormonzinhos também. Aí tem esses aqui também, ó. Nossa, que bonitos, ó. Olha lá, por isso, ó. Não tinha muito a menos, que são as maiores daí. Tem lá atrás também os ingredientes. Tem aqui também as bolinhas, ó. Que é a comendoim, esses aqui, né? É um leite mesmo. Não, tô falando aqui de cima. Olha aqui também, bonito, ó. E caracol tem um monte de espalhada por tudo. Por gramada e canela. Os marchavales. Que legal. Também os alvinhos. Cofinho de café e canecas também eles têm. E tem até os gelatos deles, ó. Nossa, pra esses ali, ó. R$1,90, R$1,50. E tem os potinhos de sorvete também ali pra R$8,90. Mas eles são meio pequenininhos, ó. Bora lá, pra cá. Arrói. Aqui na casa, a gente comprou antes a salame, acho que foi, a gente comprou aqui. Compramos um queijo e compramos um mel. Ah, eu não sei pra vocês vão mostrar depois lá, gente. Olha lá no show. Olha que legal, aqui em volta. Vamos lá, atrás da catedral. Vamos dançar, né? Ah, família, pra mostrar pra vocês, acabou o show. Eu vou mostrar pra vocês melhor agora as comida de rua que tem aqui, ó. Tá lotado, gente, vou tentar. Aí tem quentão aqui, show. Também, ó. Quentão e chope. Aqui o quentão é R$10,00, mas tem pra lá R$7,00 também, né? Mas eu, particularmente, não gostei muito daquele de R$7,00, né? Então, não sei se vale a pena. Ó, pra cá tem pastel. R$7,00 o pastel, eles fritam na hora aqui. Aí tem churros e quipoca aqui também, ó. Pra lá, tem aqui, ó, cachorro quente, quentão também. Aí varia entre R$15,00 e R$20,00 os cachorros quentes, mas nessa média é baratinho. E tem do outro lado também. Eu vou pegar do outro lado ali, que são os mais famosos. Dizem que é muito bom esse daqui, principalmente. Então, eu vou ali pegar um pra levar pra casa. Isso vai não dividir, porque a gente comeu a sopinha no pão ali, né? Então, a gente não ficou com muita fome. Só pra terminar, a gente tomar um vinhozinho em casa. E era isso. Olha, menino, que legal o trenzinho andando agora. Aquele que eu mostrei pra vocês lá dentro antes, ó. A gente andando, ó. Tá lotado aqui, ó. A gente veio aqui comer. Mó fila de espera isso aqui. Olha o outro mundo, ó. Olha aqui. Bem famoso esse cachorro aqui do Muslop, que é muito bom. A gente pegou de linguiça colonial, que é R$19,00. Mas eles têm a partir de R$17,00. Entre R$17,00 e R$22,00, pelo que eu vi os preços deles. Aí eles têm salsicha tradicional, salsicha dupla, linguiça normal, linguiça colonial, com bacon, várias opções. Que legal essa parte aqui toda iluminadinha sempre. Aí quando chegar o cachorro a gente vai levar pra casa. E lá em casa eu mostro pra vocês com calma. A gente vai tomar com um suquinho, com um vinho, alguma coisa. Salve família, bom dia, outro dia. Agora a gente tá aqui entre Gramado e Canela. A gente mostrou já Canela, mostrou Gramado. E a gente vai mostrar a faixa entre eles. Na verdade a gente veio aqui porque a gente vai no Gramado Café Colonial ali pelas 11 horas, né. E aí a gente pegou o Boost Tour por segundo dia, que a gente já entregou o carro. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem essas paradinhas que vocês vão ver aqui pro Gramado o tempo todo, ó. O Boost Tour, ó. E aí aqui tem um mapinha por todos os lugares que ele passa, ó. Pode ver, ele passa em todos os principais pontos de Gramado e Canela. Inclusive ele vai até lá longe, até onde fica o Snowland, onde fica o Alphamotion, pra aquele lado também, né. Então, vocês pagam R$89,00 por pessoa, por dia, pra usar o dia inteiro. E aí todas essas paradinhas ele vai parando. Então, toda vez que vocês pararam, vocês podem pedir pra parar, até a celela. Depois o próximo horário vocês podem pegar ele aqui de novo e ficar andando. Vocês podem circular assim o dia inteiro por R$89,00 por pessoa. Então assim, dependendo de quantas pessoas vocês tiverem, isso é bem mais barato do que alugar um carro. E também o ônibus é bem legal, quando chegar eu mostro pra vocês. De dois andares, bonito, vermelho, é bem legal. É legal de andar com ele também. Acabou sendo um passeio a mais, né. Agora, se vocês tiverem de quatro pessoas por aí e vale mais a pena daí alugar um carro, porque vai ser muito caro, né. Então acaba valendo mais alugar um carro pra andar. Apesar que a vantagem do Bus Tour também é que se vocês beberem qualquer coisa, não tem problema nenhum, né. Mas ele funciona só até as 18 horas, né. Então ele começa ali às 9 horas da manhã e vai até as 18 horas, né. Então, a gente vai mostrar pra vocês aqui. É bem legal, a gente andou a primeira vez que a gente veio pra Gramado Ney. Faz muito tempo que a gente não anda a andar, mas já. Olha a família que legal, ó. Tá dentro do ônibus já. Pra vocês verem, ó. A parte aberta em cima, ó. Ainda no segundo andar. Aí tem o andar de baixo também, se vocês não quiserem que fica na parte aberta. Legal que eles cobriram tudo aqui antigamente, ficava bem aberta nessa parte. E eles pegavam os galhos na casa, igual a gente se machucou uma vez, né. Agora eles cobriram os dois lados. Pra não acontecer de bater os galhos nas pessoas. E aí a gente vai até a parada do Gramado Café Colonial, né. Que legal. Chegando lá de fora, eu mostro ele por fora. Olha que legal, ele vai falando as paradinhas. Agora ele vai parar aqui na Floribão. E do Caracau Chocolate. Aqui é onde a gente gosta de mim tomar chocolate, que eu falei pra vocês, ó. Porque aqui... Que aqui nessa parte aqui, nos fundos, tem uma parte do chocolate, depois que vocês fazem a atração. Que tem uma vista linda pra trás, assim, no morro. Então é o lugar que a gente mais gosta de tomar chocolate. É aqui que eu tava pedindo tomar chocolate, que a gente depois... A gente tomou aquela vez, lembra? Que tem a atração aqui, tem o bônus, acho que é do Floribão, né. Tem algumas coisas, quem compra o boost tour tem promoção, dentro do Floribão. Pra atração, a gente tem 50% de desconto. Olha lá na frente. Olha que show. E é que nem eu falei, 89% pessoa, tem alguns descontos também nos lugares agora, né. Que ele não lembrava do que tinha antigamente. E vocês vão descendo onde quiser. Quando quiser, só desce ali e pede pra descer. Pronto. Pode comprar pela internet ou até direto com eles. Novamente, desceu aqui no Mundo a Vapor. Pra quem tá vindo, desce no Mundo a Vapor, que o Gramado Café Colonial é do outro lado. E o que estiver vindo é Gramado Café Colonial, que vocês descem pro Mundo a Vapor, né. Que legal. Mundo a Vapor. Olha, aqui é o ônibus por fora, que legal, ó. Olha, os dois andares. E ele fica parando em todas as paradinhas que tem, ó. Mais uma paradinha, ó. Lindo aqui, ó. A fumacinha tá indo, ó. Vou tirar uma fotinha aqui. Já cedo ainda, e a gente vai atravessar depois ali pra ir lá no Gramado Café Colonial, que é lá. Ó, aí praticamente as principais atrações dessas aqui, uma do ladinho da outra, né. Que fica aqui pertinho de Canela já. O Rá Rá Vapor ali, o Mundo a Vapor do lado. Aí do lado de cá, o Space Adventure. E o Gramado Café Colonial bem ali na frente, né. Bora, que legal. Show. Não sei o que, eu vou ver ainda como é que é pra ver se a gente vem nesse daqui daí. Que é uma atração nova, né. A gente tá dando prioridade pra ver as atrações novas, né. Quase que o BMW bateu ali, ó. E um monte de carrão andando, né. Aí a gente vê Camaro, vê BMW o tempo todo. Um monte de carrão. E aqui é o Museu da Moda também, ó. Tá vendo? Museu da Moda aí, ó. Aí o Space Adventure, o Museu da Moda. E o Mundo a Vapor lá atrás. Tudo bem pertinho. Vapor, né. Tudo na mesma parada. Isso que é legal o ônibus, né. Que você consegue, numa parada, tem várias coisas próximas, né. Ó, a gente entrou aqui na lojinha do Space Adventure, que legal, ó. Várias garrafinhas, várias coisas da NASA, ó. Chapéus do Ness. Nectars. Ó, simular as comidas da NASA. Que legal. Tem cangurus, que legal. Tem fita de... E aí que eu engano essa ponteira. É R$129,00 por pessoa. A atração. Olha os capacetes, que legal. Bem legal. Tem umas garrafinhas aqui atrás também, ó. Com filtro, bem legal. Essas aqui, ó. Essas aqui tem o filtro embutido em cima, pra vocês poderem virar as coisas mais surdas, né. E o filtro é limpa, né. Ah, pra criança, que legal. Vou levar pra Luna, né. Estudar. Estudar. Tem bastante poesia do pintinho aqui, ó. E, gente, tem uns foguetinhos lá atrás também, ó. Ó, família. E chegamos aqui no gramado Café Colonial. Esse é o que a gente mais gosta. Olha como é que é a casinha aqui no fundo, ó. Aqui onde perto eu mostro. E aí tem vários Café Coloniais aqui. Desvantagem desse café. Não tem promoção nunca. Porque por ele ser muito bom, sempre tem muita gente. Eles não fazem promoção. É muito difícil eles fazerem alguma promoção, né. Então, além desse aqui que a gente recomenda que achar bom, o Coelho, Café Colonial e o Bela Vista Café Colonial, acho que são os três melhores que tem pra cá. Talvez tenha algum novo que a gente não conhece também, mas esse que a gente já foi e esse daqui é o melhor de todos. No Prime tem a opção, mas eu não recomendo. Porque aqueles de buffet, particularmente, eu acho que vocês vão ter uma experiência não muito agradável e vocês não vão gostar do café. Então, gastem um pouco mais e venham no gramado Café Colonial. Ou se vocês tiverem realmente, ah, não posso gastar, eu acho melhor ter vocês. Não irem num Café Colonial do que ir num ruim e ter uma experiência ruim, né. Então, o gramado Café Colonial, o Coelho Café Colonial e o Bela Vista são realmente muito bons. Esses é certeza que vocês vão gostar. Procurem no Tia Ofertas, Laçadoras, eles têm promoção. Mas esse aqui é bem difícil de conseguir. Chegando lá eu mostro. A família entramos, ele abre às 11h30, a gente nem tinha visto a hora, né, ele abre às 11h30. Aqui é o horário que a gente consuma vinho mesmo, né, o melhor horário pra vinho logo que abre. Vinho de milhões. É bom que tá aqui, tá bem tranquilo, né. E aí eles já trazem já o suco de uva e vinho, a gente perguntou o vinho tinto, o vinho branco, eu queria e eu escolhi o vinho branco, né. Porque de repente a sobrana toma um pouquinho, porque o tinto seco ela não toma. E daí, e agora a gente não pode beber. Porque ela não tá direitinho. Ai, eu tô de carro agora, mas valeu, já vai chegar. É, ela pode beber. Olha que legal, né, um pouquinho começa a chegar a gente, porque a gente tava esperando ele abrir, ficou aqui na frente parado esperando ele abrir. No space ali do lado. Aham, vamos olhar no space. E aí quando chegar as coisas aqui eu mostro tudo direitinho, com detalhes pra vocês. Eu não gosto de vinho seco, mas é mais suave do que um vinho tinto seco, né. Vamos chegar tudo, eu mostro. Ó, agora chegou tudo. Já fiz um sanduichinho pra mim, aí tem polentinha, tá bem quentinho. Ó, tô cansado. Nossa. Esperando depois de ver a polenta. Queijo. Ninguucinha. Muito bom. Risoles. Croquete. Esse é de queijo? É, de queijo. De queijo. Aqui de chocolate ele falou. Aí o frango aqui, ó. Grango e lombinho. Empanadinho. E lá pra frente tem torta fria. Com boi. Com boi. Com boi. Também tem, ó. Com bolezinho. E o bolinho de uva. De bolinho de cenoura. De coisa, né. Ah, sei. De legumes. Só pra eu pegar uma ali pra experimentar. E aí mais o vinho branco. E o suco de uva, né. A polenta tá muito gostosa. Vizinho. Me pedi mais um cafezinho, velho também. E leite. Tem chocolate quente? Tchau. Tem chocolate quente também. É, com chocolate quente. Ó, vou tomar tudo pra vocês com calma agora. Aqui o rocambole. Os bolinhos de... Aqui tem bolas de cenoura e bolas de chocolate, ó. Tem chocolate. Quindinhozinho. Wafer. Aqui a pizzazinha que eu sou que eu tô falando. Tem, ah, isso aqui é de outra coisa. Acho que é franguinho. Tem aqui, ó. Cuca também, de uva. Torta fria. Aqui as veleinhas. Os pães. Aqui tem os frios. Aí tem copa. Tem presunto, queijo, morselho. Aqui a morselha no cantinho. Bolinha de queijo. Esse aqui é um isole de chocolate. Isole e croquetezinho de frango. E o resto pra mostrar. Ó, aqui eu tô com vocês, né? Aqui a entrada também, ó. E pra igual só tem mais. Comei agora. Até sair comida pelos ouvidos. Lindo. Olha como é. Pãozinho que eu fiz. Mata, muito boa. Café. Aí tem aqui, ó. Eu peguei a pizzazinha. Acho que é aqui. Muito boa. Hum. Fiz óleo. Presunto queijo. Vamos ver? Presunto queijo. Nossa, muito bom. Bem lindo. Ó. Puxando queijo. E o croquetezinho. Muito bom também. Tudo uma delícia. Como sempre. É muito bom aqui. Ó, velho. Vou mostrar pra vocês o teu chocolate quente também, ó. Ó. Fimosidade. Tem chocolate quente. Suco de uva. Café. Leite. E vinho também. Você pode pedir vinho tinto. Vinho seco. Tinto, branco, seco. E o vinho suave também. Se quiser, pode pedir vinho suave também. Que eu não tomo mais suco. Eu acho melhor o suco dele. Aí chegou tudo aqui. As empanadinhas. Aí chegou mais uma polenta e um franguinho também aqui, ó. Além do que tinha antes. Muito bom. As geleias também são mostosas, né? A nata do senhor, você não está na nata? A nata está muito boa. Tudo muito gostoso. A língua sim é agregada. Ó. Como é que está aí? Para tudo mais forte para vocês. Tá uma delícia também. Ó, a língua sim é agregada. Chegou agora aqui, ó. Vou experimentar para vocês. Nossa. Hum, fome. Muito boa. Ó, tipo amassadinha, agregadinha. Muito gostosa. Quentinha agora. Incrível. Ó, família. Comemos. Comemos até não aguentar mais. Até passando mal. Ó, e legal que eu falei para vocês. Tem uma paradinha bem na frente aqui do gramado cafecolonial. O nome da parada do ônibus é essa. E aí deu R$230,00. R$115,00 por pessoa. Não tem nada mais, né? R$115,00 por pessoa mesmo. Não teve nada de extra para pagar. Foi só o café mesmo que inclui já o vinho, o suco, o café. Tudo que a gente comeu estava tudo incluso nesse valor, né? R$115,00 por pessoa. Ele é um dos mais caros, assim, né? De valor. Vocês conseguem promoções aqui. Em alguns que vocês chegam a pagar R$70,00 por aí, né? Mas nada parecido com o que é o café aqui. Realmente é a qualidade deles, as coisas. Tudo era muito bom. E eles ficam repondo, né? Trazendo linguiça nova. Traz linguiça na chapa. Traz um franguinho na chapa. Traz uma polenta. Tudo eles ficam trazendo. O que vocês quiserem é só pedir. Esfriou também. Ele vai lá e traz quentinho. Porque ele lembra que o café estava frio. Fui tomar. Ele falou, ó, está frio. Vou pegar um café quentinho. Foi ali e trouxe um café quentinho para mim. E agora a gente vai pegar o ônibus e vai para o centro de Gramado. Que a gente não conseguiu andar quase lá. Quando chegar o ônibus aqui, eu mostro para vocês. A gente está aqui agora no Museu de Cera. Vamos lá, porque a gente já foi nessa atração aqui. Aí tem o Floribau aqui na frente. O Floribau aqui, ó. Aí tem o Dream Motor Show aqui para frente. Das motos, né? Tem umas Harley, coisa mais linda. Tem várias atrações aqui. Só que assim, se vocês ficarem indo em todas as atrações aqui. Tipo, uma do lado da outra aqui é R$1.000. Rápido, né? Que vocês gastam. Então isso é bem caro. Tem alguns combinhos que eles vendem. Que dependendo, vale a pena, né? Porque por pessoa. Sempre lembre que o valor... Se você for sozinho, o valor vai ser para duas pessoas, né? Então tem aqui, ó. Floribau. Aí aqui atrás também tem, se eu não me engano, o Granberry. Que é uma café colonial. Mas eu não gostei, não gosto muito. Eu prefiro as outras. O Dream Land. Lá no canal tem a Lugano. Eu gosto bastante dos cafés da Lugano, né? Mas como tem muita opção que eu gosto mais aqui, a gente raramente vai. Mas é muito bom. Na frente aqui tem o Carne e Osso, o Tech House. Aqui é outra parte que já tem um monte de atrações. E mais pra lá tem mais atração ainda. Acabando. Ó, é aqui que tem uma. Legal. Aí que eu vou falar pertinho que tem música. Ó, pra você ter uma noção como é que é o Museu de Serra, ó. A gente tem um monte de mesmo que eu tinha na Cantilha Troux. Vou passar. Olha aquele lado do... Ah, é aqui que é o Museu de Serra, não sei se é. Ah, é aqui dentro tem o Coringa. Esse Coringa não tinha, que é do No Filme, né? E os detalhes que eles fazem, ó. Muito legal. E aí que ingressa, você pode pegar um no Combo, esse aqui tem no Prime, né? O Museu de Serra tem no Prime, vocês compram um e ganham o outro, né? Vale um pouco mais a pena. Todos esses aqui, tanto do Harley Motoshow, quanto do Museu de Serra, quanto do Super Carros na frente, todos tem no Prime Gourmet, né? Vocês compram um e ganham outro. Aí, família, pra encerrar aqui agora, o último local que a gente vai aqui em Canela, a gente vai lá na churrascaria, a gente não foi nesse percorrido ainda. A gente vai no fundo da grota. Qualquer churrascaria que vocês forem aqui provavelmente vai ser muito boa, dificilmente vocês vão achar alguma churrascaria ruim. Mas essa fundo da grota, eu achei ela mais típica, né? Mais tradicional um pouco. Outra que tem, se vocês gostam de ver música também, tem o Garf Bombacha, que tem até algumas pelas apresentações. Mas essa fundo da grota, ela é um pouco mais tradicional, né? Então a gente vai mostrar pra vocês. Tem no Prime, praticamente todas as churrascarias boas tem no Prime também. Pagar um lava dois, então, saibem mais em conta, porque as churrascarias aqui costumam ser 150 reais, né? Por pessoa, é bem cara, né? Então pelo Prime acaba valendo bem mais a pena, né? Tem algumas churrascarias pequenininhas que vocês acham um pouco mais barato, né? Mas aí vão ser mais simples, que vale a pena também, se vocês quiserem economizar, porque qualquer lugar aqui é muito bom, né? De churrasco pelo menos, né? Então quando chegar lá eu mostro pra vocês. Ó, família, chegamos aqui, fundo da grota. Olha que legal, já na entrada já tem uns costelão aqui que é sano, né? Fica sano o dia inteiro. Ó, fundo da grota. Churrascaria. E aí chegando lá eu mostro pra vocês o buffet, o espeto corrido. Bem tradicional. A luta bem bonita também, ó. Legal? Tá dando pra ver direitinho no celular até agora. Nossa, muito gigante. Vamos lá. E aí lá dentro eu mostro melhor. Ó, vai. Dive show, estamos aqui já. Ando bem pertinho, só para vocês ouvirem. Isso que é o legal daqui, é bem tradicional, né? Trapézinho pra vocês. Ó, porquinho, fresinho, frito, ó. Visualizinho já, de cara. Polenta, ó. Tem até, ó, tulipinha. Batata útica normal, peijolinho, tropeiro. Aqui no sul é raro, muito raro. Ó, que bonito, ó. E aí é a salada de maionese, que normalmente é um tego, sempre, né? E o legal daqui, pra ser bem tradicional, né? Já tem aqui o showzinho sempre falando, ó. Nossa, olhando aí. Aí, bebidas são apartes, né? Não estão no prime. É só o espeto corrido com o buffet incluso, né? Ó, é bem nevezinho, uma lezinha, tulipinha, com a paropa. Tá focando as carnes. Gostando carne. Ó, tá focando as carnes. Ó, a carninha de barba. Gostaria, ó, servido. Ó, vamos alergo. Ó, uma picanha passada. Papai milho, passou uma picanhazinha agora. É bonitão. Que linda. Picanha. Uma outra pilé. Saldinha Linda, linda a carne Uma mais macia que a outra é bem macia Passa no coração E o tempo todo fica passando carne E bem rápido Desculpa, estou até arrotando aqui A gente chegou já Uma carne em cima da outra, bem rapidinho Que é bom, né? É bom, me diga, curte no chão É bem gostosa a maionese A dica do Vitor é imbatível Mas essa aqui realmente também é muito boa O nome é Pinchão também Somos um hoje Como ainda seremos a ganhar Arte de uma história Arte de um minuto 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 Um minuto, eu sou desde cedo Você aprendeu algumas danças Música Agora só desce nesse palco quem não estiver de aniversário Olha só os restos aí, o pãozinho, a escaria boa que traz o pãozinho no final, que é para não enxergar É bom, estou fazendo show agora, essa é a música de aniversário É bom, estou fazendo show agora aqui Música Parabéns, parabéns, saúde, felicidade Música 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 Feita família, comemos já, agora a gente vem para casa Cheios Música 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 Música